Oi, gente. Esqueci de tomar banho ontem. Esqueci de tomar banho, parece que eu tô com a roupa de ontem. Oi, gente. Que dia é hoje? Deixa eu ver. Meu Deus. Hoje é dia 18. Dia 18, gente, eu vou viajar. Mas é surpresa pra onde eu vou viajar. Então, comenta aqui abaixo onde vocês acham que eu vou. Gente, é um lugar muito lindo. Eu já arrumei minha mala ontem. Ah, e depois eu vou mostrar minha rotina, né? E no aeroporto. Aí depois de ir pro aeroporto, eu vou fazer a parte 2. A parte 2, eu vou fazer quando eu tiver já no outro dia, né, gente? Então, eu tô fazendo todos os dias às 7. Não? De manhã mesmo. Então, todo dia eu tô fazendo vídeo novo. Então, bora lá, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Então, vamos lá. Nossa, gente. Eu acabei de acordar. Eu já tô meio arrumando. Tô tudo bagunçado aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo bagunçado. Olha aqui. Minha mala, gente. Ela já está pronta. Que é essa bem daqui, ó. Essa daqui. Essa daqui, só que eu acho que não dá pra ver muito. Pois é, gente. Vou escovar os dentes. Só que, gente, eu não posso banhar agora. Por que você não pode banhar agora? Que eu vou pintar no cabelo de volta, gente. Olha, já tá meio esbagaçando. Olha, tá meio esbagaçando. Pois é, eu vou pintar o cabelo hoje, gente. Então, tudo que eu fazer nesse dia, vocês vão acompanhar no dia de amanhã, no dia de outra manhã, 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 no dia de outra, até eu chegar. Então, bora lá, gente. Eu vou chegar no quarto já um pouquinho arrumado. Cheguei, gente. Então, eu vou arrumar a cama. E já já volto com vocês. Então, vamos lá. Vou arrumar a cama. Vou deixar aqui. Eu vou arrumar meu quarto. E quando eu for editar o vídeo, eu coloco um pouquinho mais rápido. Tá, eu vou arrumar uma coisa. Se cair, não vai ser a culpa minha, tá? Vamos lá. Uh! Tá, gente? Eu não sei se dá problema em tacar, mas vamos lá. Ai, gente, tem muita coisa aqui. Nossa, ainda tem que colocar o colchão. Olé! Eu vou 3 horas do almoço da tarde, 3 horas da tarde, viajar. Quando eu, eu, eu vou atender 2 clientes. Aí, depois de atender 2 clientes, eu vou... Ela vai chegar, ela vai arrumar a mala dos sapatos. Porque os sapatos não cabem na minha mala. Aí, depois... Gente, vocês estão bem? Meu celular tá bem... Tá perfeito. Ele tá sem película, gente. Tomara que ele esteja quebrando. Tá, gente. Então, vou deixar mais ou menos aqui. Tá. Aí, depois que minha mãe arrumar a mala dos sapatos, eu vou... Ela vai apitar meu cabelo. Depois, a gente vai almoçar, depois eu vou banhar, né? Porque pra... Pra arrumar meu cabelo, eu tenho que banhar também. E depois eu vou... Aí meu tio vai me levar lá no aeroporto. E sabe a... Brincando com a Emily? Sim, sem... Se inscreve no canal. Segue lá no Instagram. Vai estar aparecendo aqui embaixo. Gente, ela é muito legal. Dá muitas curtidas no meu like. No meu vídeo. E no vídeo dela. Então, gente. Ela vai participar desse vídeo. Só que ela não tá aqui. Ela só vai me levar pro aeroporto. E eu sei que vocês vão gostar. Então... Eu volto com vocês. Gente, tá um pouquinho difícil. Arrumar esse colchão, gente. Praticamente, isso é muito difícil. Eu não consigo. E eu não... Ai! Espergador! Ai! Olha que bagunça. Eu já tô morrendo aqui. Olha, eu volto com vocês. Quando eu conseguir colocar o colchão, eu volto com vocês. Gente, eu consegui colocar o colchão. Foi um pouquinho difícil. Quando eu acabar de arrumar minha cama, eu vou mostrar a roupa que eu vou pro aeroporto, gente. Gente, olha a minha cachorra. Fala oi, Maggie. Vem e pegar o brinquedo dela. A ingratidão! Gente, consegui arrumar a cama. Só falta as cobertas que a minha tia que vai arrumar. Não sou nem obrigada a arrumar tudo isso. Então, eu vou levar esse trânsito também pro aeroporto. É de deitar. Eu brinco assim, ó. Atencione. Tá, gente? Tô um pouquinho mais agustada. Mas agora eu vou mostrar a minha roupa do aeroporto, gente. Não liga muito pra bagunça, né? Então, vamos lá. Essa roupa aqui que minha mãe comprou sem eu ver. Mas eu já experimentei. Olha que linda. Essa blusa é conjunto, tá, gente? Essa blusa e essa calça. E com esse tênis branquinho. Que minha mãe fala que é o Star. E eu falo, não, não é o Star. Deixa eu deixar o dia inteiro cheirando assim. Desse tênis. É porque a marca dele é... Essa marca... Essa marca é muito... Essa marca é muito cheirosa. Gente, meu pai acabou de me avisar que eu tenho que colocar a mala. A mala. Lá dentro. Lá na sala. Então, vamos lá. Ela está meio... Ela está meio... Ela está meio com a perna quebrada. Minha mala está doente. Está com... Tipo um câncer de perna. Então... Gente, mas eu preciso pintar uma... Será que minha tia pinta? Pinta pra ela. Gente, ela vai pintar meu cabelo. Vocês vão acompanhar tudo. Gente, essa aqui é a minha tinta. Tá com a mala lá. Vamos lá. Gente, vou ter que passar creme no corpo para não me manchar. Então, bora lá. Gente, simplesmente eu não sei como passar nas minhas costas. Deixar que a porta que eu bora, não tem que aguardar. Eu espero... Eu vou... Aqui não. Ó, eu vou pegar aqui. Tá passando, gente? Olha ali. Gente, eu já sei que eu não posso. Ah, eu tô bonita assim. Parece um cubo cabrito. Eu vou ter que ir para o banheiro assim. Então, bora lá. Vocês vão comigo. Vamos navegar tinta. Gente, já estou no banheiro. A loira do banheiro. Mas eu sou a loira minha, porque eu loira onde sou. Gente, esse aqui é o creme importado que minha família deu. É importado mesmo, né? Porque a loja dele tu acha lá no... Você acha lá no shop. No shop da Guatinga. Importado. Só pode. Gente, já estou pintando o cabelo. Que tá separando as mexas. Olha que feio. Gente, já fiz um caquinho. Super fecha. Então vamos pintar, gente. Estamos separando o cabelo, gente. Gente, eu vou tentar tirar a cola aqui. Porque senão o meu colar vai ficar rosa. E eu quero isso. Que cachorro chata. Essa gritaria inteira é uma moça. Gente, vamos lá passar a tinta. Ai, essa tinta é muito cheirosa, né? Essa ou é? Ai! Meu cabelo. Gente, um cocózinho. Eu não vou pegar porque vai sujar minha mão, né? Essa tinta demora pra sair da mão. Gente, olha que feio. Olha que feio. Ah, tinta. Ah, tinta. Parece que passa. Vou me banhar com isso aqui. Fica tudo rosa. Porque eu não vou viajar com essa cor verfia. Segundo o cocózinho. Terceiro agora. Sujou minha mão de novo. Fala que eu não queria sujar. Vamos ver que fica metendo a mão no cabelo. Daqui a pouco eu vou virar panteca de rosa. Gente, pronto. Meus cocózes estão feitos. Vou viajar assim. Tô linda. Sujou a orelha. Sujou o pescoço. Gente, agora eu vou almoçar. Quando eu almoçar. É a bota da minha mãe? Ela briga. Vamos comer. Gente, eu não tô com fome. Gente, eu não tô com fome. Agora. Meus cocózinho vai ter que segurar. Tá com macumbachana. Gente. Quem já comeu estrogão? Comenta aqui abaixo. Eu já não tava com muita fome não. Mas comi. Agora eu vou lavar o cabelo. E quando eu lavar o cabelo. Eu vou aparecer aqui. Eu vou aparecer aqui. Pronto. Só que só de roupa. Porque as coisas eu ainda não vou fazer. Um, dois, três. Eu tenho que fazer cartas. Essa é a diretória minha. Gente, curte pra parte dois. Porque não vai dar esse vídeo. Então, eu espero vocês na parte dois. E eu indo pro aeroporto. Beijo no coração. Até a parte dois. Beijo. 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 Obrigado.